Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Domingo é dia de que? Eu tenho um ótimo dia pra pescar É dia de viajar e relaxar D helmet e fogo Michel Já te coloquei em alguma furada? Tia, pode se emocionar O papai não vai deixar você Eu vou ficar sempre com você Pode ser um dia perfeito pra se superar Eu quero que você me tregue Domingo, é dia de tudo isso e muito mais na temperatura máxima. E a próxima aventura tem The Rock in Jumanji. Bem-vindo à selva. Nós temos que salvar o chumat. Legenda por Sônia Ruberti